Você já ouviu falar no vizinho de olho? O vizinho de olho é um sistema de segurança criado pela CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança, e foi aplicado no bairro Alto, em Curitiba. Os moradores participantes têm uma sirene instalada em alguns pontos das ruas. Cada sirene pode ser acionada pelo controle remoto das casas mais próximas a ela. O sistema já existe há mais de quatro anos e desde então, se qualquer situação suspeita acontece na rua, basta o morador acionar o alarme. Legenda por Sônia Ruberti